Fala Nerd, beleza? Aqui é o Ton na área. E hoje vou falar um pouquinho sobre Dragon Ball GT. Pois é, meu amigo, você sempre quis saber por que Goku foi embora com o Shilong? Pois é, meu amigo, se sim, fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar tudo sobre isso e mais um pouco. Mas antes de começar, eu quero lhe pedir que deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho que é pra você ficar sempre informado sobre tudo o que vai acontecer aqui e nunca perder nada. Beleza, se você já fez tudo isso, muito obrigado, você está me incentivando a sempre continuar. Se você gostou, deixe também seu comentário e uma sugestão para próximos vídeos. Sem mais delongas, toca a vinheta e vamos lá! Pois é, e por que que Goku foi embora com o Shilong na última luta? Essa é a pergunta que todo mundo se fez no final de Dragon Ball GT, depois da luta contra o Dragão de uma Estrela, onde o Goku teve que derrotar vários dragões depois das Esferas do Dragão ter se tornado negras, depois de ter absorvido muita energia negativa, o Goku consegue derrotar o Dragão de uma Estrela com a sua Big Genki Dama. E depois de ele ter derrotado ele, tudo volta ao normal, as Esferas voltam ao normal, e o Shilong aparece sozinho, sem ninguém ter invocado ele. E isso foi algo surpreendente, porque quem acompanha a saga Dragon Ball Z sabe que quando o Shilong é invocado, o céu escurece, o dia vira noite, e isso não aconteceu no final de Dragon Ball GT. Foi algo totalmente diferente, o dia ficou normal, Shilong apareceu. Pois é, a gente vê o Goku deitado no chão depois da luta, e com isso será que o Goku acabou morrendo na luta? Porque a gente vê o Shilong piscando os olhinhos, e com isso mandando o Goku se levantar. Depois disso a gente vê que Shilong chama o Goku para ir embora. Nisso o Goku pergunta de Shilong se já está na hora de ir. E todos ficam se perguntando para onde é que Goku vai. E o único que percebe, na verdade, é Vegeta, que pergunta dele, Kakaroto, você vai treinar? Aí ele se toca, mas Goku faz um sinal de silêncio para que ele não fale nada para ninguém e guarde esse segredo. Então o Vegeta sabia para onde Goku estava indo. Depois que Goku parte com Shilong, todo mundo começa a recordar e ter lembranças de quando tudo começou. A primeira é a Buma, que ela começa a lembrar onde ela encontrou o Goku, onde sua história com o Goku começou, sua jornada em busca das esferas do dragão, o tempo que passou e tudo o que eles viveram junto. Essas cenas são muito bonitas. Aí temos o Tenchihan consertando sua moto, e ele vê o Shenlong flutuando sobre sua cabeça, e ele basicamente percebe que tem alguma coisa ligada com o Goku, e ele começa a recordar o Goku aí, quando ele conheceu o Goku e sua jornada. Aí também com o Yantia, né? O Yantia também recorda aí quando ele conheceu o Goku, tudo isso. E o Goku vai visitar o Mestre Kame, ele vai visitar o Mestre Kame e o Kuririn, lá na casa, na Ilha Kame. E a gente vê aqui um Kuririn já velhinho, né? De barba branca, cabelo branco, que eles têm aqui aquele momento de luta, né? De treino aí pra recordar, relembrar o tempo passado. O Kuririn começa a se lembrar aí de sua jornada, o que ele fazia quando eles eram crianças, o treinamento junto com o Kame, né? E essa cena aqui é muito legal. E uma coisa que é engraçada é porque o Goku, ele continua na cabeça do Shenlong, mas ele começa a visitar esses lugares, né? Ele visita aqui a casa do Kame. E uma das cenas mais coisadas assim é quando o Goku, ele vai visitar o Piccolo no inferno. O que a gente sabe é que pra entrar no inferno, não é qualquer um que entra e não é qualquer um que sai. Então o Piccolo, ele fica meio que assustado ver o Goku ali. Mas quando ele pega na mão do Goku, basicamente ele percebe que o Goku acabou se tornando algo além de humano. Ele não é mais humano, ele se tornou outra coisa. E essa coisa basicamente pode ser uma divindade, um deus. E o Piccolo, ele sentiu isso. Já que ele também, como ele também já foi uma divindade, ele pôde sentir isso. E pois é, galera, Goku acabou se tornando um deus. Um deus aí, protetor das esferas do dragão. Depois de não haver mais nenhum mal na Terra, Goku não era mais necessário. Então o Shenlong decide levá-lo, tornando-se um imortal, para ser o protetor das esferas do dragão para sempre. Pois é, depois que Goku parte com o Shenlong, as esferas do dragão começam a penetrar no seu corpo. Ele fica dizendo que o corpo do Shenlong é quentinho. E com isso ele some. E a gente vê que o Goku vai aparecer anos depois, já na sua forma adulta. Muito tempo depois, mais ou menos 100 anos depois, ele aparece numa forma adulta, por ser o descendente, que é o Goku Junho. Quando o Goku Junho vai atrás de curar a avó dele, que é a Pan, que era a neta do Goku, que ela está doente. Mas aí o Goku fala para ele que somente com uma esfera do dragão ele não vai conseguir fazer o desejo. Ele precisa reunir as outras seis. E depois o Goku aparece no torneio de artes marciais para ver o Goku Junho lutar. Onde a Pan já, a vovó Pan, está na plateia, torcendo pelo netinho dela. E ela olha para o lado e vê que tem uma moça muito parecida com a Buma. E quem vai enfrentar o seu netinho, o Goku Junho, na verdade é um garotinho muito parecido com o Vegeta, que é o descendente do Vegeta. E nesse arco aí, nesse tempo, parece que a família do Vegeta, junto com a família do Goku, eles mesmo que se separaram. E só agora vieram se reencontrar, né? Só aí eles se reencontram. E o Goku estava lá na plateia assistindo essa luta. Pois é, galerita aí já mostra que o Goku não é mais humano. Ele voltou à sua forma normal, agora ele já é uma divindade. E ele pode vir à Terra e ele se apareceu lá por seu descendente, né? Como depois que ele pegou a esfera do dragão, ele aparece. E galera, essa daqui é a minha teoria. É o meu vídeo hoje sobre Dragon Ball GT. Falando aí um pouquinho por que o Goku decidiu ir embora com o Shenlong. Por que razão o Goku foi embora com o Shenlong? E se você gostou, deixa aqui um comentário. Deixa aí uma sugestão. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho. Muito obrigado. E fui! Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu... Nós nos divertimos muito na companhia de Goku. Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão Se me der a mão eu te levarei Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor E o mundo te dar E o mundo te dar Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor E o mundo te dar 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 E o mundo te dar